Oi, atenção, preste muita atenção. O Big Fone tocou e há dois imunes e dois emparedados. Troque de lugar, um emparedado com um imune. Caraca, gente, eu tava rezando. Pera, gente, desculpa, eu não sei o que eu faço. Posso fazer, todo mundo tem que fazer uma escolha. Posso fazer. Faça. Desculpa, meu Deus, de verdade. Não, eu sei que você tem muito pra mostrar aqui, eu sei disso, sabe? Mas é que eu escolhi porque a Sarah tava num paredão. Me desculpa, de verdade, gente, tava... Juliette, 30 segundos pra você, vou dar um tempo pro meu cronômetro entrar em 3, 2, 1, valendo. Todos os meus erros até aqui, conscientes, foi com medo de que isso acontecesse, de expor pessoas e deixar que elas se colocassem nisso. E eu tô aqui, sendo totalmente exposta por uma situação que eu sei que eu fui julgada errada, mas eu tive culpa porque eu dei margem para isso. Mas eu tô cansada de me culpar. Eu acho que o culpado ou a culpada, eu não sei, eu não assisti tudo, mas acredito que os culpados deveriam estar aqui. Mas já que me deram isso, eu vou aceitar como eu já aceitei. Então, o que me der, eu vou aceitar. Obrigado. Bil, Juliette e Gilberto, boa sorte pra vocês. Até qualquer hora, pessoal. Obrigado. Até mais. João, você é demais. Satisfeitos? Não. Acho que não, né? Falta mais ainda. Tá lindo, tá lindo. É. Tá maravilhoso, faz mais, pô. Tá maravilhoso. E não pode chorar, não. Engula o choro. Engula o choro, porque senão é vítima. E se falar, é braba. E se chorar, é vulnerável. E se gritar, é barraqueira. Vamos conversar. E se falar alta, é surda. Vem cá, vamos tirar essa roupa. Aqui é assim. Vamos tirar essa roupa. Esse elenco, especificamente, esse BBB, o único jeito de sobreviver e de chegar na final é jogando. Esse é um BBB aberto, escancarado. Quem se fecha, vai sair. Não tem jeito. O público entende quase como uma desistência. Eles sentem isso também. Então, é você que fica, se abra, se imponha. Senão, semana que vem, é você. Você já sacou. Quem saiu hoje é o Bil. Meu líder, Arthur. Quem vai ao paredão? Então, Thiagão, eu tive a oportunidade de ter minha segunda liderança. Uma bem no iniciozinho, na segunda semana. Outra na nona pra décima semana. E eu te confesso que eu falei, cara, né? Quinta-feira, eu falei, vai ser muito tranquilo indicar alguém. Porque dentro de sete pessoas, de onze pessoas, sete já votaram em mim. Eu falei, vai ser muito tranquilo. Mas não é. A gente conhece as pessoas, a gente perdoa as pessoas, a gente busca se acertar dentro da casa. E... Dentro dos cinco anos que eu tentei entrar no BBB, eu sempre falei em todas as minhas inscrições que eu faria tudo que o meu coração sente. E o que eu acho que é certo. Longe de mim querer julgar alguém. Então, tudo que veio acontecendo nas últimas semanas, eu fiquei bastante surpreso com a forma que eu me tornei uma primeira opção de uma pessoa dentro da casa. Onde eu não tinha ela como minha primeira opção. Só que de tanto tomar, a gente uma hora também tem que se defender de certa forma e ver se é isso mesmo que tá acontecendo. Então, hoje, meu voto vai na Juliette. E... É minha opinião no dia de hoje. Juliette tá no paredão. Vamos lá. Trinta segundos pra defender a permanência no Big Brother ou dizer quem deve sair. Ou falar o que você quiser, porque os trinta segundos são seus. Em ordem alfabética. Juliette. Posso levantar, né? Ótimo, fica de pé, então. Porque eu perguntei. Apresentação do trabalho final. Angústia, é. Na escolinha. Na escolinha. Quinto ano sem. Peraí. Atenção. Três, dois e um. Juliette. Eu entrei aqui com um propósito muito claro na minha mente do que eu vim fazer aqui, que era ganhar isso aqui e mostrar tudo de melhor. Caí várias vezes, errei muito e tentei acertar muito. Mas eu acredito muito na justiça do público, porque eu também sou público. E se eles quiserem me ver aqui, eu vou ficar muito feliz. E eu quero sair no último dia, no último dia, varrendo aqui e eu quero ficar lá. Até o final. Manutenção externa. Eu estou aqui. Obrigada, obrigada, obrigada por tudo. Não soltem minha mão. Eu amo vocês. Obrigada. Tem mais tempo? Ai, Jesus. Acabou. Fica em casa. Manutenção externa. Você vai ajudar a gente na manutenção externa, então, para desmontar. Eu vou cobrar isso aí, você ficar até o final, hein? Eu limpo. Pode deixar sozinha se quiser. Tá bom. Juliette vai desmontar as câmeras para a gente e ficar até o final. Aí você quer demais, né, meu filho? Tá anotado. Tá. Fiuk, quem vai sair? Putz, é sério isso, Thiago? Que responsa, cara? Eu estou falando o dia inteiro para todo mundo que eu não sei. Tá bom. Beleza, então. Então, a responsa é nossa. Deixa que eu anuncie, então. Mas é difícil, né? Quem sai do jogo hoje... É a Sarah. Desculpa. Fica tranquilo, meu amor. Fica tranquilo. Quanto tempo a gente está aqui? Ah, uma horinha e meia, ué? Acho que por ser muito intenso, a gente tem a impressão que demora mais, entendeu? Eu acho. É. Eu estava pensando na Juliette, eu estava de casaco, ela vai aguentar o frio. Não foi frio, não. Eu estava... Eu sei, eu estava pensando nisso. Eu não consegui. Eita, amiga, agora vai, eu e tu. Ô, o fio está bem. O Ju está passando mal? Não, o Ju está bonzinho, só o frio. Ju! Espera aí, deixa eu respirar. Respira. Meu Deus. Por que você deve chegar a final do BBB 21, garantir no mínimo 50 mil reais em um terceiro lugar? Por que que a Juliette tem que estar na final? 30 segundos para você, agora. É, eu quero estar nessa final, eu entrei aqui com um objetivo muito claro na minha vida, que era justamente ajudar meus pais, minha família, meus irmãos, mas eu acho que eu fiz uma trajetória pela fé e pelo amor, acreditando muito nisso. Eu não entendo de torcida, eu não entendo de muita coisa, mas eu entendo do amor e espero que vocês tenham acreditado em mim. É, eu sempre tive vontade de levar aquele pedacinho de bolo e pedir aquele pedacinho de bolo pra levar pra minha mãe. E hoje não é mimimi, não é vitimismo. Eu preciso cuidar da saúde da minha mãe, porque eu já perdi uma oportunidade e eu não quero que isso aconteça novamente. Eu não creio. Daqui a pouco eu vejo você, viu, Gil? Daqui a pouco eu vejo você. Sim, parabéns, menina. Obrigada. Sim, parabéns, menina. Camila, Camilão! Obrigada, meu povo! Obrigada! Obrigada por confiar em mim! Você não vai se arrepender, eu prometo! Eu achei que eu fosse sair. Eu também, ele falou de lei, de justiça! Era eu! Quando ele falou de justiça... Eu também, eu achei que era eu. Eu falei só eu, eu sou do direito, de justiça. Mas eu tô falando pra mim que eu ia sair. Não entendi. Ele falou de torcida. De torcida, é... Enfim, cara... Meu Deus! Somos os três finalistas. Eu tô na visão! Eu vou usar meu look! Eu vou usar minha roupa! Eu vou usar... Meu Deus! Não me passou! Ah! Obrigada, meu povo! É você! Obrigada de todo meu coração! Eu vou retribuir cada volta, eu prometo! Ah! 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 Ah!